Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma temporada do Multiversos. Eu sou Amanda Souza e ao longo dos próximos episódios a gente vai conversar sobre cultura popular, literatura, teatro, ocupação dos espaços urbanos e é assunto que não falta mais. E para começar eu quero te perguntar, se o assunto é samba, qual é a primeira cidade que vem na tua cabeça? Rio de Janeiro, São Paulo. E se eu te falar que Curitiba também tem samba e faz muito tempo? Hoje a gente vai te provar que Curitiba também tem samba. Hoje a gente vai conversar sobre o passado e o presente do samba em Curitiba. E para bater esse papo comigo eu tenho o prazer de receber Jai Joyá, que é cantora, compositora, professora, pesquisadora e também coordenadora local do projeto Mulheres na Roda de Samba Curitiba. Muito obrigada pela tua presença, Jai. Obrigada, obrigada pelo convite. Também temos aqui com a gente o Ricardo Salmazo, que é bacharel em música popular, percussionista, cantor, compositor, pesquisador do samba e fundador de projetos como o samba do Sindicates e o samba do compositor paranaense. Obrigada pela tua presença. Obrigado, Amanda. Feliz de estar aqui também. E ao meu lado temos o Léo Fé, que é compositor, sambista, partideiro, pesquisador e ativista cultural, nascido e criado no samba, é fundador e coordenador do samba do compositor paranaense, presidente do bloco de samba Boca Negra e campeão nacional do 2º Festival de Samba de Partido Alto no Rio de Janeiro. Léo, obrigada pela tua presença. Obrigado, Amanda, pelo convite. Prazer, uma honra estar aqui junto com esses amigos aí, principalmente falando sobre samba. Léo, então, acabei de te apresentar dizendo que você é fundador do bloco de samba Boca Negra, bloco que surge em homenagem à primeira escola de samba de Curitiba, a Escola Colorado. Queria que você contasse para a gente um pouco da história do bloco. O bloco nasce em 2017, justamente com essa função de preservar a memória da história do samba de Curitiba e também ser, digamos assim, uma força contrária a toda essa história forjada de que Curitiba não tem samba, não tem uma tradição. Então, a gente é um bloco de samba que canta somente sambas locais, desde a década de 40 até os dias atuais. E a gente vem muito com essa função mesmo de preservar a história. A gente faz um cortejo ali na Vila Capanema, onde nasceu a primeira escola de samba aqui de Curitiba, e uma das primeiras do Brasil também. Então, justamente, para que essa informação chegue a mais pessoas, as pessoas conheçam, que a gente tem uma história, uma tradição muito grande aqui no samba. E a Escola Colorado, ela nasce em que ano? Como é um pouco o contexto ali da cidade de Curitiba, do samba, aqui em Curitiba, quando surge a Escola Colorado? A escola surge na década de 40, em 1945, na verdade. O contexto do carnaval aqui era muito focado ali no centro. Então, aconteciam os cursos, um carnaval onde as famílias mais elitizadas desfilavam com os carros fantasiados. E se tinha alguns blocos, muito voltados aos clubes. E ela nasce, na verdade, a escola nasce ali da periferia da favela, dos moradores dali, jogadores do Atlético Ferroviário, operários ali da ferrovia. E o Maeda Cuica, quando tem essa ideia de se criar a escola, ele até, a gente costuma dizer que ele rompe uma barreira que existia. Existia um preconceito muito grande. A Vila Tassi, a antiga Vila Tassi e hoje Vila Capanema, era muito marginalizada, por ser uma periferia, uma favela. Então, eles tinham receio de vir para o centro, brincar o carnaval, por conta da repressão, por estar fazendo samba, enfim. E o Maeda, ele rompe essa barreira, que é o trilho do trem, ali embaixo do viaduto do Capanema. E encoraja ali o pessoal da Vila Capanema a ir até o centro mostrar a batucada do samba. E, de fato, nascer a primeira escola de samba aqui da cidade. Jai, você é coordenadora, então, do projeto Mulheres na Roda de Samba Curitiba. Como é que nasce esse projeto? É aqui em Curitiba? Ou como é que ele chega aqui? Esse é um projeto que aconteceu, ele se iniciou no Rio de Janeiro, através do primeiro encontro que foi para reunir, para a gente homenagear na época de 2018, 2017, para a gente homenagear a Dona Ivone Lara, ainda ela estava viva. E nesse evento a gente reuniu muitas mulheres, que foi, inclusive, uma das nossas companheiras aqui, a amiga Juliana, que fez todo esse movimento para levar a mulherada aqui de Curitiba para o Rio de Janeiro, para a gente homenagear a Dona Ivone Lara lá no jogo da Serrinha. Foi muito bonita, reuniu muita gente. E dessa ideia, desse coletivo, nós temos a cantora carioca radialista, a Dorina, teve essa ideia junto com a Camille, que também é carioca, de fazer o encontro das mulheres do samba e cada uma em sua região. E assim estabelecendo em cada região uma coordenadora que fica responsável para fazer o samba, o encontro das mulheres na nossa cidade. Então, isso que começou ali com 20 cidades, espalhado pelo Brasil. Hoje nós estamos em mais de 37 cidades, espalhado não só pelo Brasil, mas também pela América do Sul, Argentina, Uruguai, também em Portugal. Nós temos até uma roda de mulheres em Tóquio. Então, para você ver como que isso acabou se expandindo. E nós aqui de Curitiba, também foi uma oportunidade para a gente estar reunindo várias mulheres instrumentistas dedicadas à pesquisa também do samba para estar realizando esses encontros aqui. Trazendo mais mulheres para dentro do samba, né? Esse ambiente que ainda é um pouco, é majoritariamente masculino, mas ainda a gente está tentando ocupar nosso espaço também dentro das rodas de samba. Muito legal. Ricardo, conta para a gente um pouco sobre o samba do compositor paranaense. Sim, o samba do compositor começou efetivamente em 2010, oficialmente, como uma competição, de onde nós fizemos algumas etapas e no final disso a gente gravou um disco. Mas antes disso, ali no meio da década de 2000, eu, o Léo Fé e o Xande da Cuica, nas figuras de nós três, nós escrevemos e formalizamos para participar de um edital que deu origem a esse projeto que está até hoje. Mas nós já fazíamos encontros. Até então, o encontro era chamado Terreirão do Combinado, que era parte do grupo Combinado Silva Só, com muita gente. Nego Xande, Bruno Santos de Lima, Fábio Pires, todos os compositores, puxados pelo Bruno, que foi o cara que começou essa história de compor, nas rodas de samba aqui da PUC, quando nós estudávamos aqui. Então começou essa história de compor, em 2010 começou o projeto, em forma de competição, e em 2011, a partir de 2011, a gente começou como uma amostra, onde a cada semana acontecia uma roda, as pessoas traziam seus sambas de forma informal, a roda de samba acontecendo, escrevia o seu samba ali previamente, e tocando. Trazia cópias, muito aos modos do Samba da Vela, de São Paulo, que é o precursor dessa história de sambas autorais no Brasil. E desde então, a gente passou por várias etapas, várias sedes, vários parceiros, e tudo mais, muita gente chegando, muita gente saindo, de acordo com o controle que a gente tem lá, aproximadamente 250 compositores e compositoras já passaram pelo projeto, e aproximadamente 1.500 sambas inéditos já foram apresentados lá. E tudo gravado, tudo documentado, papel, áudio, vídeo. Então a gente teve esse cuidado também de deixar isso registrado, muito também, por isso que o Léo já falou, para mostrar que a gente está aqui, tudo aqui, para vocês verem o nosso samba, por aí. Que legal, registro histórico, e é isso, a importância de mostrar e reforçar mesmo, a gente está aqui, tem samba e tem muita gente, não é pouca, muita gente presente, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, fazendo samba. A gente vai para um rápido intervalo, e o Multiversos volta já. O primeiro episódio da segunda temporada do Multiverso está de volta, e hoje o assunto é Curitiba também tem samba. Léo, o bloco Boca Negra, assim como todos os blocos, todas as escolas que já passaram por Curitiba, e que ainda continuam atuando, tem um papel social muito importante, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a gente passa a conhecer a cidade de uma outra forma, essa questão da coletividade, que até a Jai comentou das meninas, também acontece muito no bloco, o bloco também tem, além das rodas de samba, do cortejo, que a gente faz, ele tem uma vivência mesmo do samba, a gente faz pesquisas também, sobre a história, e procura divulgar, e faz várias ações assim, mas acho que é isso, quando a gente, acho que se criar esse pertencimento, eu sempre tive, quando falavam, esse papo, Curitiba não tem samba, sempre me causou estranheza, porque, como eu disse, eu fui nascido e criado no meio do samba, por conta do meu pai, então tinha muita roda de samba em casa, tive a felicidade de conviver, desde criança, com grandes sambistas aqui da cidade, e me causava estranheza, como não tem samba, se eu vejo isso, desde sempre, então acho que é isso, é de criar esse pertencimento, a partir do momento que a gente começa a conhecer, a nossa cultura e a nossa cidade, desse olhar mais íntimo, mesmo das periferias e das comunidades, a gente passa a se reconhecer mesmo, dentro dessa cidade aqui de Curitiba, além de toda essa propaganda, da cidade europeia. Sim, com certeza. Jai, vocês aí levando o samba para vários lugares da cidade, e trabalhando em reforçar e valorizar a presença feminina do samba, também passam por essa discussão, dessa importância social, desse trabalho, a importância social do samba, queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. A gente vê a importância do samba como uma questão social, justamente porque nós estamos levando a cultura, o que mais aproxima o cidadão é a parte cultural, é a música, é o despertar da criatividade. Então, a gente pensa muito para esse lado, de estar junto com essas comunidades, para a gente estar levando só a parte musical, a parte cultural, e sim tentando, de alguma forma, a gente expandir mais a questão para a parte criativa, porque a gente não deixa das pessoas, vamos dizer assim, crescerem também com a parte criativa, que também faz parte da questão social e cultural da nossa cidade. Sim. Ricardo, também te estendo a pergunta, e me vêm à cabeça uns versos do cordelista Antônio Vieira, que dizem, os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Eu acho que a importância do projeto de vocês também passa muito por esse lugar. Sim. A gente sempre foi, eu digo por mim, para os meus amigos observando, a gente sempre foi muito bronquiado com essa coisa de, primeiro do mercado da música, do samba, a gente tem que fazer muito cover sempre, enfim, é o samba, é uma divindade, bora cantar samba o máximo que a gente puder e tudo mais. Mas a gente precisa mostrar coisas novas, e principalmente o que a gente faz, a base desse projeto acontecer, é justamente isso, a gente poder mostrar o que a gente faz e falar das nossas coisas daqui, nos nossos bairros, das nossas particularidades. Então, a ideia é sempre essa, fazer mais e conhecer, e ouvir as coisas daqui, e se identificar cada vez mais com isso, com a nossa regionalidade. E o que que vem na cabeça de vocês, quando vocês escutam essa frase, Curitiba tem samba? Nossa, que surpresa, nem imaginava. Eu até falo que já passou da hora de a gente tirar esse ponto de interrogação no fim da frase, recentemente, durante uma pesquisa que eu fiz, achei uma entrevista de um ex-escravizado, nascido aqui em Curitiba, onde ele cita que, mais ou menos em 1860, já se fazia samba aqui. Claro, não esse samba que a gente conhece hoje, mas ele fala em samba. Ele já dizia que, nos dias de folga deles na fazenda, eles faziam samba. Então, já é de muito tempo que se tem samba, e essa história, volto a dizer, foi forjada. Eu até brinco, tem um samba que eu digo isso, que Curitiba, às vezes, parece que esquece que está dentro do Brasil. Ah, é exatamente isso que o Léo falou. A gente vai remando contra a maré. E eu consigo ver uma coisa interessante em você não estar no centro, não estar em Rio, não estar em São Paulo, que dá um outro engajamento para a gente. Tem muita gente que vem de lá, e isso não só no samba, nas culturas populares em geral. Curitiba é um bom exemplo disso. Tem um pouco de várias coisas do Brasil acontecendo. eu acho que tira um pouco daquele peso e faz com que a gente, sei lá, pesquise mais, faça um... Eu não sei, acontece alguma coisa assim que uma galera que vem de fora e fala, cara, isso que vocês fazem não se faz em Rio, não se faz em São Paulo. Parece que é fácil a gente se acomodar, quando a gente tem o título de local do samba, é muito fácil a gente se acomodar. Agora, quando a gente, pô, Curitiba, ah, então vamos para cima. A gente faz com... Fazemos com uma força bem maior, com mais respeito, tanto ao samba, aos compositores, aos intérpretes, quanto até a nossa trajetória, não digo a nossa, nós três aqui, digo a trajetória do samba, curitibando, então, é por aí mesmo. Jai, o que o samba representa para você? Como é que é? O samba é meu dom, aprendi a fazer samba. Eu já canto, eu gosto muito dessa música, porque é do samba que eu vivo, é do samba que eu ganho meu pão. Então, é uma pergunta assim para mim, que falar sobre samba, a gente, eu como professora também, a gente não só trabalha o samba para mostrar a parte cultural, mas sim a questão pedagógica mesmo, da gente poder trabalhar o samba dentro de sala de aula. Então, o samba, para mim, não é brincadeira, não. Eu levo o samba, não só como cantora, como compositora, mas assim como professora também, pesquisadora. Tudo é a parte que me completa na minha vida ao samba. Maravilha. Léo, para você. Poxa, para mim, o samba é um estado de espírito, o samba me fez me reconhecer como um homem preto, morador da periferia, nasci e criado na periferia, moro até hoje, e me trouxe muita consciência sobre tudo isso, do que eu posso ser, dos direitos que eu tenho, enfim, de entender o mundo mesmo a partir desse olhar, porque, como o Ricardo mesmo citou, eu acho que o samba é a grande voz do povo mesmo. Ricardo, e o samba, para você, o que é? É muita coisa. Eu acho que passa por tudo isso que o Léo e a Jai disseram. E eu acho que, para mim, é uma fonte de vida mesmo. Tudo que isso envolve, é energia para continuar, é tipo a terapia, é sanidade, porque, tendo em vista todos os elementos de uma música, principalmente o samba, o que ele traz para a gente, é uma coisa muito mais do que só aquilo que está sendo apresentado ali. É uma coisa muito profunda. É uma base para se viver, para se sentir, para se situar no mundo, para entender as pessoas, entender o Brasil, entender, se entender, sabe? É um oráculo. E, para fechar, vou pedir para vocês, o samba de Curitiba, ou, até melhor, o samba do Paraná, ele é? Bom, pensei em várias coisas também, mas, para tentar ser mais sucinto, eu lembrei também de uma história que eu e o Léo participamos de um programa com o Dido Nogueira e o Jorge Simas, dois sambistas bem conhecidos, e eles ouviram os nossos sambas, no final eles falaram, cara, isso é samba que a gente ouvia aqui no Rio na década de 70, e samba nosso, que a gente fez há dois, três anos atrás. Eu acho que o samba do Paraná é resistência, tendo em vista, a gente está em 2024, e todas essas histórias que a gente trouxe, desde quando o samba já acontece aqui, e ele ainda está aí, eu acho que ele é uma grande prova de resistência mesmo, teimoso, não se deixa calar assim, não é tão fácil. Vou colar, autêntico mesmo, como o Ricardo falou, não é Ricardo? E as melhores frases, as melhores palavras para definir o que é o nosso samba, resistência, autenticidade. E é claro que a gente estendeu a conversa para além do estúdio, com a palavra Mocidade Azul. Uma voz distante a ecoar, mostrando que o samba resiste, Mocidade hoje vem provar que o nosso carnaval existe, nasceu, rompeu os limites da cidade, cresceu, na luta pela igualdade, e transformou nossa cultura pela miscigenação, na festa onde todos são irmãos, celebração de alegria, respeito sim. Meu nome é Márcia Barbosa, eu sou diretora de carnaval da Mocidade Azul, minha profissão é funcionária pública e eu estou na Mocidade Azul há 42 anos, só isso. Eu vim para cá porque eles me convidaram para, porque eu estava fazendo um trabalho com a Rosa Magalhães lá no Rio, no carnaval também, e daí eles ficaram sabendo, e eles me convidaram e eu acabei vindo para cá e aqui fiquei e não consigo sair nunca mais. A Mocidade Azul surgiu em 1972, teve uma dissidência de um bloco, de um Pedro, e de lá para cá foram vários campeonatos, nós temos 52 anos e temos 23 campeonatos. A única coisa que é igual é o preconceito. Continuam achando que não tem carnaval, continuam achando que é bagunça, continuam não entendendo que é uma cultura, que a gente faz cultura aqui a todo momento, quando a gente faz hoje, por exemplo, uma festa junina, numa escola de samba, é cultura. Muitas dessas pessoas, às vezes, é a forma que eles têm de se divertir. Nós fazemos até mais que a cultura é social, sabe? E o que mudou é que eu acho que hoje a gente está mais forte. Eu acho que as pessoas antigamente baixavam a cabeça. Hoje a gente, dane-se quem achar que não tem, tem e você tem que aceitar, é só por aí. A Mocidade tem uma tradição de falar muito da gente, né? Eu acho que a gente acredita que carnaval é cultura e como cultura eu acho que a gente tem que contar a história da gente, porque senão ninguém vai fazer isso para a gente. Mesmo porque essas 600 pessoas que desfilam são elas que vão cantar, são elas que vão estar dançando na avenida, isso se tem algum tipo de identificação, tudo fica mais verdadeiro, mais forte, né? A gente tem uma realidade que o carnaval faz parte da nossa vida diária, né? Então a gente resolveu fazer um enredo sobre isso. Como que não tem carnaval em Curitiba? A gente tem em Curitiba, tem carnaval sim e nós podemos provar. Então a partir disso a gente foi buscar a história desse carnaval que tem desde quando surgiu a primeira escola de samba, a gente fez homenagem a várias escolas, assim, para deixar bem claro que tudo isso não deixa de ser uma grande forma de preconceito e uma grande forma de esconder a cultura preta dessa cidade, né? A gente quis reverenciar essas pessoas que foram guerreiras, porque eles, com muita dificuldade, com muito preconceito, com muita força negativa de todos os lugares da cidade que não se acredita negra, se acredita europeia, sabe-se lá porquê, eles acham, né? Então a gente, eles tiveram muita força, muita resistência e hoje a gente está com mais facilidade, mas tem que lembrar de quem fez, quem amassou a terra por nós, quem esteve nessa batalha para fazer o carnaval continuar e o nosso papel hoje é mantê-lo aqui. Então ano passado nós falamos Curitiba tem carnaval sim e nós podemos provar. Uma voz instante a ecoar Mostrando que o samba resiste Mocidade hoje vem provar que o nosso carnaval existe Nasceu, rompeu os limites da cidade Cresceu, na luta pela igualdade E transformou, nossa cultura pela miscigenação Na festa onde todos são irmãos Celebração de alegria Respeito sim Veio cobrar em nome da folia Mestre Maé Fez a coica chorar Para que o povo Pudeste ser feliz Da Vila Tassi Da pioneira colorado Hoje aqui no Fazendinha Mocidade vem dizer Muito obrigado Mestre Maé Fez a coica chorar Para que o povo Pudeste ser feliz Jai, Léo, Ricardo Muito obrigada Pela presença de vocês Aqui hoje Começando essa segunda temporada Do Multiversos Com um grande estilo E você Que acompanhou a gente Até aqui Muito obrigada Pela sua presença E até o próximo Multiversos O Brasil inteiro Fala no Salqueiro Banqueira Estácio de Sá Mas ninguém sabe Que a Vila é O bom do samba Do Paraná O Brasil inteiro Fala no Salqueiro Banqueira Estácio de Sá Mas ninguém sabe Que a Vila é O bom do samba No Paraná Na Vila também fazemos samba Porque nós gostamos de cantar E quando o samba For lá no Capanema Todos tem que respeitar Se você é sambista de verdade Abandona a cidade Vai lá pra Vila mostrar Se você é sambista de verdade Se você é sambista de verdade Abandona a cidade Vai lá pra Vila mostrar Mas o Brasil O Brasil inteiro Fala no Salqueiro Banqueira Estácio de Sá Banqueira Fala no Salqueiro Legenda Adriana Zanotto